Aqui em Seringueiras, essa passeata dos nossos agentes comunitários de saúde Entregamos aqui hoje 36 motocicletas para atender a saúde básica aqui no município, prefeito Obrigado deputado, mais uma vez, o senhor presente no nosso município Agora hoje é a vez da saúde, mas o deputado tem investido na educação, na agricultura Tem feitações no município de Seringueiras Obrigado deputado, tamo junto